Oi, tudo bem? Aqui é o Aldo com mais um novo vídeo para você treinar inglês. E no vídeo de hoje nós temos a música The Reason, da banda Ruba Stank. A Ruba Stank, me corrija aí se eu estiver pronunciando o nome da banda errada, tá? Nem conheço muito bem eles, mas conheço essa música. É uma música bem legal, recomendada aí para todos os níveis. Muito pedido aqui. Olha só, se você quiser opinar, ou seja, quer que a sua música esteja aqui no canal, você tem que entrar agora no grupo do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição. Entra no grupo e você vai ter uma opção lá para você escolher músicas. E aí você vai poder opinar com total liberdade com relação às próximas músicas e também dar sugestões de músicas que você gostaria de ver aqui no canal. Somente lá no grupo do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição. Aproveita e me segue também no Instagram, porque eu estou ao vivo lá todas as segundas-feiras. Mas agora vão ser mais dias e a gente pode praticar inglês juntos. Sem contar com várias outras dicas que eu dou lá. Vamos lá. The reason. Deixa eu ver aqui. Caneta funcionando. Vamos que vamos. Eu vou tocar música hoje, tá? Então, se prepara aí. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Vamos lá. I'm not. I'm not a. Então, já vamos conectar aqui já com o som do R. I'm not a. I'm not a. I'm not a. I'm not a perfect person. I'm not a perfect person. There's. Só com um Zzinho. There's. O TH aqui vibra. There's many things I, things I wish I didn't do. Didn't do. Didn't. Didn't. Didn't do. Citei aqui aquele T que a gente não coloca o finalzinho dele. A gente não faz didn't. Esse final a gente não faz. Didn't. Segura esse final. Didn't do. But I. Vou botar de novo aqui com o som do R. But I continue learning. But I continue. Olha essa aqui. Continue. Continue learning. I never meant to. Então, termina com T. Começa com T. A gente faz um T só. Meant to. Meant to. A gente não vai fazer meant to. Vai fazer meant to. To do those. Those. O mesmo TH que tem aqui. There. Those. Só com um Z aqui. Those. Things to you. Things. Aqui já é o TH que não vibra. Things to you. And so I. And so I. Não preciso falar esse D. And. And so I have. Have to say before I. Before I go. That I. Vamos botar com o som do R aqui. That I just want. De novo. Um T de novo. Aqui o T sutil. Just want. Não. Esse aqui não. Esse aqui vai conectar. Just want you. Just want you to know. I just want you. Se você quiser falar want you. Want you to know. Com o som do R. Você também pode. Mas ele vai falar com want you to know. Ou se você quiser botar até um stop T aqui. Se quiser falar um want you to know. Want you to know. Se quiser também tem problema. Mas ele vai falar want you to know. Ou você pode botar com o som do T normal. Want you to know. Tá legal? Vou dar um play aqui. Vamos ver se ele vai falar com o som do R. E se ele vai falar com o som do T normal. Tá legal? Então vamos lá. I'm not a perfect person. Vamos lá. There's many things I. There are many things I. Olha o som do Z nesse S conectando com Y. Things I wish I didn't do. Então olha só. Aqui tem o som do Z. Vai conectar com Y. E aqui o som do X nosso. Vai conectar com o I. Wish I. Então olha só. Viu lá? But I, but I, but I, but I continue learning. I never meant to. Meant to. A gente faz um só. Meant to. Do those things to you. And so I have to say before I go. And so I have to say before I go. That I, that I, that I just want you to know. Vamos ver se ele vai conectar se ter want you ou want you. Mas acho que ele vai falar want you to know. That I just want you to know. Beleza. Aqui ele coloca stop T. Ele vai falar that I. That I, that I, that I. Então ele vai botar esse, ele vai parar nesse T aqui. Ele nem vai conectar com that I. Mas se você estiver cantando, é muito o seu estilo, tá? That I just, então você pode conectar com o som do R normal também. Mas ele vai fazer um stop T aqui. Ele vai fazer essa pausa aqui, breve pausa. Ele vai segurar esse T. That I, that I, that I just want you to know. Olha só. Vou botar só esse pedacinho. Olha só. Viu lá? That I just want, that I just want you, that I just want you, that I just want you. Esse that é bem sutil. That I just want, that I just want you to know. Mas se você quiser conectar com o som do R, ficar mais fácil pra você. That I just want you to know. That I just want you to know. Tá? Se você quiser, tranquilo também. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Você acabou voltando pro outro negócio ali. Calma aí. Beleza. Vamos lá. Eu tenho que vir pra cá pra poder, senão confunde tudo. I found. Então, isso aqui é bem interessante. Porque você tem um V e um F. Eles são produzidos da mesma forma. A única diferença é que esse aqui vibra, esse aqui não vibra. Então, você vai produzir o V, ó. Você vai produzir o F, ó. Viu lá? Então, é isso que a gente tem que entender até na produção do TH que vibra e o TH que não vibra. Quando você faz o V, é a mesma produção do F. Mas o F, você não produz nenhum barulho. Você não produz nenhuma vibração com as cordas de vaca. Só sopra. Coloca o dente sobre o lábio aqui, tá? Inferior. E aí, o V é só você fazer a mesma coisa, mas você vibra. Faz uma produção aqui embaixo, ó. Você produz um som com as cordas vagas. Viu lá? Mesma coisa do TH que vibra e TH que não vibra. A única diferença é que ao invés de você colocar a posição do dente aqui em cima, você vai colocar a língua entre os dentes. Não vibra. Vibra. Tá legal? Então, vamos lá. Aqui, I found. I found. Cara, nem vai sair direito esse V. É imperceptível, na verdade. Tá legal? A não ser que você fale bem devagar. Então, o que eu recomendo? Você pode... Eles transformam num F, tá? I found. Você pode vibrar. Ou se você quiser botar I found, tranquilo também, tá? I found. Ignorar totalmente esse V. Você quem sabe. Found a... Found a... Found a reason for me. Vai ser um chuazinho aqui. For me. To change who I used to be. Então, esse aqui, olha como é que vai ficar. Used to. Used to. Used to. Used to. Used to be. Used to be. Used to be. Used to be. A reason to start over. Ele vai conectar com o som do R aqui. Start over. Start over. Start over new. And the... Esse aqui só tem um som de D, mas aí como você tem um TH que vem depois, você pode ignorar esse D simplesmente e fazer and the. And the... Reason is you. Conecta aqui com o som do... Conecta aqui com o som do Z. E aqui esse N vai conectar com o E. Reason is you. Tá legal? Vamos lá. I found a reason for me. Deixa eu botar aqui na agulha. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Tá na agulha. I found a reason for me. Ele botou um for mesmo. Esse aqui ele botava um chuazinho, mas ele bota um for mesmo. I found a reason for me. Coloca um for mesmo. Faz nem muito... Nem reduz, não. To change who I used to be. Viu lá? A reason to start over new. Viu lá? Start over. Se você quiser botar esse T com um stop T, start over, start over, start over, start over. Ou se quiser botar o som do T normal, start over new, start over new. Tranquilo também. And the reason is you. Beleza. And the reason is you. Vamos lá de novo. Vamos voltar aqui. I'm sorry that I... Vamos botar aqui com o som do R. That I hurt you. Hurt you. Hurt you. It's something... Termina com S. Começa com S e a gente faz uma coisa só. It's something I... It's something I must live... Stop T aqui. Must, 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 must... Must live with every day. With every day. Você pode botar aqui o TH que vibra ou o TH que não vibra. With every day ou with every day. Como aqui já é um que vibra, então é mais ideal você colocar um que vibra também anteriormente. With every day. Fica melhor. Flui melhor. A gente fica muito assistindo. And all... And all... Você pode botar and all ou and all. And all the pain I... Put you. Put you. Put you. Ou você pode botar com o som do R. Put you. Ele vai botar com o som do R. Put you through. Put you through. I wish that I... I wish that I could... Eu não sei se ele vai conectar com o som do R aqui. I wish that I could take... Take it all away. Take it all away. Anota como você entende aí. Isso é importante. Legal? Anota como você entende. Vou repetir. Take it all away. And be... Não vou falar esse D. And be the one who catches all your... Catches all... Conecta com o som do Z. All your tears. That's why I need you to hear. Então vamos lá. I'm not... I'm sorry that I hurt you. Vamos ver se ele vai conectar ou não. I'm sorry that I hurt you. Conectou. I'm sorry that I hurt you. It's something I must live with every day. Ou... It's something I must live with every day. Vê que ele botou com o TH que vibra. It's something I must live with every day. Cantei legal no ritmo, né? Vê lá as conexões. And all, and all, and all, and all, and all. Ele conectou com o som do D. E eu já conecto com o som do N. And all, and all, and all. Mas ele conectou com o som do D. And all the pain I, pain I put you, put you through. Ou put you through. Você escolhe, tá bom? I wish that I could take it all away. Preste bastante atenção nessa parte aí. Vê lá? Repete devagarinho, tá? Repete sempre devagarinho. Anota como você entende. I wish that I could take it all away. I wish that I could take it all away. And be the one who catches all your tears. And be the one who catches all your tears. That's why I need you to hear. That's why I need you to hear. That's why I need you to hear. Beleza. I've found a reason for me. A gente já viu. To change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is you. And the... De novo. And... And the reason is you. Soa como um Z aqui. Conecta aqui, tá? E fica repetindo essa parte. Essa parte. I'm not a... Not a perfect person. A gente já viu isso aí. I never meant to do de novo. Meant to do those things to you. And so I have to say before I go. That I just want... Oh, that I just want... Ele dá uma breve pausa aqui. That I just want you to know. Eu já boto com o som do R. Mas ele vai falar com o som normal mesmo. I want you to know. I've found a reason for me. To change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is you. Isso aqui eu tô repetindo assim. Falando rápido. Porque a gente já viu isso anteriormente. Tá legal? Aí aqui a última parte que muda. I've found a reason to show. Isso aqui a gente já viu. Eu já até falei, né? I've found a reason. Você pode botar com o som do V mesmo. E depois de transformar ele num F. I've found. Ou ignorar direto esse V aqui. I've found. Tá? Tranquilo também. Ninguém vai perceber a diferença na hora que você estiver cantando. I've found a reason to show. Mas aí você faz um Vzinho e transforma ele em F. Tá legal? I've found. I've found. I've found. I've found. I've found a reason to show. A side of. A side of me you didn't know. A reason for all that I do. And the reason is you. Só como um Z. Beleza? Vamos lá. Deixa eu botar já. Deixa eu botar já na agulha aqui. Vou botar só um pouquinho. Ok. Vamos lá. Beleza. A side of me you didn't know. Ele vai fazer assim, tá? A side of me you didn't know. Viu lá? Então esse D tem o som do R, tá? A side of. A side of. Se você quiser botar o som do D normal, perfeito também. Que fica mais fácil pra você. Você vai pronunciar sempre o que ficar mais fácil pra você. Sendo que ambas estão corretas. Então você vai... A side of. A side of. A side of. A side of. A side of me. Perfeito também. A reason for all that I do. Viu lá? And the reason is you. Tranquilo. É isso. Pum. Foi pra conta. Se você gostou desse vídeo, como sempre, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, se por incrível que pareça, você ainda não o fez. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas, pra que eles tenham a mesma oportunidade que você acabou de ter, podendo praticar inglês aqui, podendo praticar pronúncia listening com músicas em inglês. Compartilhe lá. Não esquece que se você quiser opinar com relação à música, você tem que entrar no grupo do Telegram. O link tá aqui embaixo. Aproveita e me segue lá no Instagram, é Alder Cortez em inglês. E todas as informações sobre essa música, videoclipe, versão karaokê e versão com letra, estão aqui embaixo também, na descrição do vídeo. É isso. Um abraço e eu amo. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma